Nós, a Secretaria de Políticas Culturais, colaboramos justamente com a articulação e a construção, junto com a sociedade civil, com o Conselho Nacional de Políticas Culturais, as 53 metas do Plano Nacional de Cultura, que vão reger as políticas culturais até 2020. Nesse momento, nós vamos também discutir como está o monitoramento dessas metas. O ano que vem, nós vamos fazer uma avaliação dessas metas e mudar o que for necessário. Portanto, nas conferências, pretendemos assimilar o que as mais de mil propostas que estão chegando das conferências estaduais vão trazer para discussão nessa sistematização, nos 16 sub-eixos, que vão atender a essa grande diversidade cultural que a gente tem no Brasil. Portanto, nós esperamos que os delegados venham com bastante vontade e que a gente possa nos encontrar. Serão mais de 1.500 pessoas, além de artistas, programação cultural, outros ministérios parceiros, na construção dessa Política Nacional de Cultura, para chegarmos em 2020 com o Brasil mais justo e tendo a cultura como um eixo de desenvolvimento sustentável. Terceira Conferência Nacional de Cultura, de 26 a 29 de novembro. Saiba mais em cultura.gov.br barra 3CNC.